Abra o porta-mala Novinha quer dançar Veja quanta gente e olha só a multidão Pra ver ela rebolar No piseiro O seu corpo vai e vem No piseiro Vai adendo até o chão No piseiro Ela manda muito bem No piseiro Balançando a multidão A dança que ela dança se dá em qualquer lugar Em casa ou na rua até na frente do bar Tomando birinai de todo mundo já doidão Ouvindo o velho boy tocando no paredão No piseiro O seu corpo vai e vem No piseiro Vai adendo até o chão No piseiro Ela manda muito bem No piseiro Balançando a multidão Esse é o velho boy da pisadinha No piseiro Pra você dançar Simbora A dança que ela dança se dá em qualquer lugar Em casa ou na rua até na frente do bar Tomando os birinai de todo mundo já doidão Ouvindo o velho boy tocando no paredão No piseiro O seu corpo vai e vem No piseiro Vai adendo até o chão No piseiro Ela manda muito bem No piseiro Balançando a multidão No piseiro Ela me levanta bem No piseiro Ela é pura sedução No piseiro Aí não tem pra ninguém No piseiro Ela é uma atração No piseiro No piseiro